Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathan, você está no canal do EigaTuto, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Desta vez, de como estar verificando se uma música tem ou não direitos autorais Se você pode estar utilizando essa música em seu vídeo, aí em seu canal, sem nenhum problema Bom, alongado com a sua conta então do Google aí no YouTube, vai até Gerenciador de Vídeo, fica em cima aqui na parte superior Abra então essa parte do seu canal aí, de Gerenciador de Vídeos Logo depois, você vai vir aqui, está abrindo aqui em Criar, aí o estúdio de Criação do YouTube E essa parte aqui, tem então aqui a Biblioteca de Áudio aí, onde você pode baixar a música e utilizar no seu vídeo Sem nenhum problema, tá? O YouTube já mostra para você aqui já, algumas músicas e alguns toques Que você pode estar utilizando no seu vídeo que não tem direitos autorais Alguns tem, mas você pode estar utilizando e colocando na descrição lá o crédito do autor Bom, logo aqui em cima, mostra para você aqui que fala que tem aqui diferentes tipos de música Vai aqui então até consultar a política de direitos autorais delas E aqui, vai estar para você aqui então algumas músicas aqui já Como apresentar a música aqui do Psy, que tem direitos autorais E várias outras músicas aqui, ele já destaca aqui já, as que tem aí direitos autorais Bom, para pesquisar sobre sua música, para verificar se ela tem ou não direitos autorais Tem essa parte aqui em cima aqui, de pesquisa Pesquisa então aí sobre seu autor ou nome da música Qual você pretende estar utilizando no seu vídeo, para saber sim, se ela tem ou não direitos autorais No meu caso, vou estar pesquisando aqui então pelo Alok aqui E vai estar listando aqui então para mim, todas as músicas aqui do meu cantor E eu vou poder pesquisar aqui então, se ela tem ou não direitos autorais Então aqui, tem várias músicas aqui ó Vou selecionar a música aqui aleatória Selecionei aqui então a música aleatória E ele mostrou aqui para mim, que eu posso utilizar essa música aí No caso em meu vídeo, que ela está visível aí em todo mundo Mas eu não posso gerar receita com essa música, tá? Eu posso utilizar a música em meu vídeo Mas esse vídeo meu, eu não vou poder gerar receita com ele Então aqui você pode ver aí, se você concordar com isso De estar utilizando a música aí em seu vídeo E não poder gerar receita, pode estar utilizando a música sem nenhum problema Mas algumas músicas, você não pode estar utilizando em seu vídeo Porque ela não está disponível em todo o país Em algumas regiões, se ela não vai estar disponível Seu vídeo não vai poder ser acessado direto do YouTube Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí Vídeozinho muito fácil, cara É muito simples, parece que você está evitando aí Tomar strike em sua conta do YouTube Se está no canal e é novo no canal E não é inscrito no canal ainda Inscreva-se no canal aí Muito obrigado por tudo então Beleza então, valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo